Fala, galera! Se você gostar do vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal. O processo não foi arquivado, não. Foi dado baixa. Na verdade, era o QG da mentira. Não tinha nada daquilo. Simplesmente acabou. O Ministério Público Eleitoral disse, não, ajusta a causa. Olhou os autos todos, as provas todas e não arquivou, não. Deu baixa no processo. Acabou. Eu sou completamente inocente de tudo aquilo que eu sofri. O processo, se a gente for procurar hoje, ele nem existe. Não existe, não existe. Acabou. Esse doideira, cara, Rio de Janeiro é foda. Não, doideira, pior, não foi isso. A minha tristeza maior, Douglas, Igor, é que eu perdi minha mãe. Eu sou filho único. E a minha mãe tinha 84 anos, quando, poxa vida, depois de quatro anos de trabalho, de luta intensa, o filho é preso. E eu sou filho único. Isso, pra mim, foi um drama. Você estar preso, receber na prisão a notícia que a sua mãe morreu, e eu tinha combinado com a minha esposa o seguinte, olha, quando acabar esse negócio da prefeitura, todo dia de tarde eu vou pra casa da minha mãe. Eu vou passar todo o pôr do sol com a minha mãe, que ela está muito idosa e só tem eu. Não deu tempo. E a minha mãe é de Minas. E ela sempre, quando eu visitava, ela dizia assim, ah, eu tenho que ir pra Minas. Ah, mamãe, pra quê? Ela disse, não, eu tenho que ver a minha mãe, tenho que ver meus tis, meus irmãos. Eu falei, mamãe, a vovó já morreu. Ah, é verdade, é verdade. Mas depois ela voltava. Então, eu fui enterrar ela na cidadezinha dela lá em Minas. Mas a tragédia minha é que, você imagina, eu sou filho único, fui escoltado pra enterrar minha mãe e não pude comprar uma flor no caminho, prestar uma última homenagem à minha mãe. Não pude. Fui escoltado, cheguei lá no cemitério, carreguei o cemitério lá em Minas, todos eles naquela cidadezinha. Minas tem 853 cidadezinhas. Tirando Belo Horizonte e algumas outras ideias, o resto são cidades pequenas. 853, não tem estado no Brasil que tenha mais cidade do que Minas. Simão Pereira, onde enterrei a mamãe, desde que eu era menino, tem 2 mil habitantes. Então, você sobe no morro, sempre o cemitério está no alto morro. O cemitério chama-se Caminho da Igualdade. E ali você sobe, enterra sua mãe, faz a sua oração, se despede, mas não coloca uma flor, não homenageia, enfim. Escoltado com gente de fuzil, como se eu fosse o maior bandido do Rio de Janeiro. Porque tu ainda estava preso. Eu estava preso. Você ficou quanto tempo preso? Ah, uns 50 dias. E depois, quando chega no Supremo, porque eu fui preso no recesso, né? Quer dizer, na verdade, eu fui preso... Você ainda era prefeito do Rio de Janeiro, quando você foi preso. Eu fui preso, não é porque tinham provas contra mim. A juíza disse, você pode fazer pagamento indevido, constranger testemunhas e destruir provas. Eu disse, excelência, eu não fiz isso em 4 anos, vou fazer nos últimos 4 dias úteis. A senhora está me prendendo nos últimos 4 dias úteis. Lamento, você é um homem religioso, mas vai ficar preso no Natal, ano novo, longe da sua família, longe da igreja. Porque você pode fazer isso. Eu falei, excelência, eu nunca fiz, eu vou fazer nos 4 últimos dias. E pronto, fui para a prisão. Mas, naquele mesmo dia que eu fui preso, às 6 horas da manhã, quando o processo chegou no Superior Tribunal de Justiça, o presidente, que me conhecia da época do Senado, ele é evangélico como eu também, várias vezes oramos juntos, lemos a Bíblia juntos, ele disse, poxa, não é possível. Então, ele mandou que transformasse a minha prisão em domiciliar, mas a juíza não cumpriu. Ela não cumpriu a decisão dele, por isso é que eu fui para a prisão. Quando ele soube, aí houve uma coisa assim que, puxa vida, agradeço muito a Deus e a ele por isso. Ele fez o alvará de soltura, coisa inédita. Um ministro do Superior Tribunal de Justiça, já que a desembargadora não acatou a decisão, o meu carcereiro veio e disse, eu trabalho há 27 anos no Estado, nunca vi uma desembargadora desobedecer a ordem de um ministro. Mas, nesse caso, eu vou ter que te mandar preso com tornozeleira para casa, porque tem aqui o alvará de soltura emitido pelo presidente do tribunal. E eu me lembro que estava escrito, resta comprovado, descumprimenta a decisão desse Superior Tribunal de Justiça, portanto, eu emito o alvará de soltura com o efeito imediato sob pena de crime de responsabilidade, de desobediência, crime de desobediência. Então, o senhor que dirigiu o presídio onde eu estava preso, ele disse, olha, quando bate no Supremo, a minha prisão foi considerada ilegal. Bom, passou, graças a Deus, enfim, o Ministério Público está lá, em alguns lugares é voluntarioso, etc. e tal, mas é o preço que se paga para a gente estar na vida pública e poder ajudar o povo. E aí E aí E aí E aí E aí